Começamos essa edição pelo atual campeão brasileiro. A primeira baixa já foi confirmada. O lateral direito Edilson fez o último treino com a camisa do Corinthians e vai se transferir para o Grêmio, adversário da estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo. Pode ter mais gente saindo e do time titular. Uma proposta de 30 milhões de reais do Porto de Portugal deve tirar o zagueiro Felipe do clube. O futebol brasileiro quando você tem uma equipe onde jogadores começam a se destacar, não só aqui, mas em qualquer outro lugar, é difícil às vezes porque os clubes de fora vêm pesados. No meio do ano passado o Corinthians passou por uma situação muito parecida com essa e perdeu três jogadores muito importantes. Se recuperar e se tornou campeão brasileiro de 2015. A questão é saber se esse time de 2016 consegue repetir a história do ano passado. Quando a gente perdeu alguns atletas e a gente quietinho, trabalhando, conseguimos chegar ao título. Então eu acho que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito longa, é muito difícil. Então é difícil você apontar uma equipe favorita, mas como eu falei, é pensar no próximo jogo e deixar a competição ir se desenvolvendo. Eu acho que a equipe tem muito para crescer ainda e se Deus quiser a gente vai chegar longe.